Você precisa descer do pedestal, emissária do gelo. Se Freljord cair, não voltará a se erguer. Freljord morreria em suas mãos, És, e não haveria volta. Milhares de espíritos, gritos, silenciados, distorcidos. O que você é? Bruxa Gélida, você é uma moléstia para Freljord. Eu serei a cura. Senti sua falta, Li. Que nossos espíritos se unam. Vamos lutar. Armas costumam ser ferramentas de covardes, grande forjador. Sejuani, não faça de mim seu inimigo, por favor. Ah! Saia da minha cabeça, urso dos mil flagelos. Com sua morte, És, o gelo verdadeiro não há de derreter. Meu adversário mais digno e mais amado. Me perdoe, Kauquia. Eu jurei proteger Sejuani, mas... Ah! Bloqueio minha mente para você, grande Valheer. Tirar uma vida não é um ato leviano. O ciclo continua. Ininterrupto, resoluto. Um minuto de silêncio. O equilíbrio nem sempre é justo. Eu sinto muito. Seu sofrimento termina aqui. Que o ermo raposo te guarde. Abominação! Dizimarei você sem remorso. Esta coisa não tem alma. Está vazia. Esta caverna não é sua casa, dragão. Por que defendê-la? Os espíritos dos dragões queimam e rugem mesmo após a morte. Sozinho, orgulhoso e... Saltitante? Revit. Dessa forma, sua prisão. Eu vou te ajudar, Arauto do Vale. Farei bom uso de sua dádiva, protetor. A sua natureza protetora resplandece, espírito. E aí